E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu ontem os novos integrantes efetivos e substitutos que vão atuar no Tribunal Superior Eleitoral e no Conselho Nacional da Justiça Federal no bienio 2017-2019. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, irá ocupar o cargo de membro efetivo do TSE. Ele irá substituir o ministro Herman Benjamin, a partir de outubro. O Pleno também elegeu o ministro Luiz Felipe Salomão como ministro substituto da Corte Eleitoral. Na mesma sessão plenária, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi indicado para ocupar vaga efetiva no Conselho da Justiça Federal. Já o ministro Vilas Boas Cueva foi indicado para vaga de suplente. O atual corregedor do CJF, ministro Mauro Campbel Marques, será substituído pelo ministro Raul Araújo. Legenda Adriana Zanotto